Deus Oros, o Deus dos céus e do sol. De acordo com a mitologia egípcia, o Deus Oros representa o Deus do céu e do sol e é mediador dos mundos. Além disso, é filho de Ísis e Osíris. A mãe era deusa da fertilidade e magia e o pai deus da vegetação e senhor da vida após a morte. Oros representa a luz, a realeza e o poder. O Deus Oros é representado por um homem com a cabeça de falcão. No entanto, em algumas representações ele tem asas de gavião. Além disso, em sua mão esquerda carrega a chave da vida e da morte. E no lugar de uma coroa em sua cabeça, há um disco solar. O Deus Oros é um dos deuses mais importantes e poderosos do panteão egípcio. Sendo que era venerado com um deus guerreiro ou deus vingador, pois foi responsável por vingar a morte de seu pai Osíris, que foi assassinado. Também conhecido como aquele que repara os erros e restabelece a ordem justa das coisas. Apesar dos faraós se identificarem com as virtudes do Deus Oros, não era apenas a realeza que adorava o Deus. Haviam muitos lugares de culto em todo o Egito onde o povo recorria ao Deus Oros para pedir por proteção. Oros teve uma trajetória marcada por inúmeras batalhas contra seu tio Sete, todas motivadas por vingança e poder. No entanto, a partir de 2200 antes de Cristo, após vencer Sete, Oros é elevado a símbolo do Egito unificado. E com isso, o faraó passou a ser tratado como a encarnação do Deus Oros. A origem de Oros e morte de Osíris. Ísis e Osíris eram irmãos gêmeos, que se apaixonaram ainda no ventre de sua mãe, a deusa Gib. E juntos, governavam o Egito, logo após a criação da terra. Além disso, Osíris foi o responsável por civilizar e ensinar aos homens e mulheres recém-criados como trabalhar a terra. E assim foi uma época de ordem e prosperidade. Movido pela inveja do irmão Sete, Osíris é assassinado. Além disso, teve seu corpo cortado em 14 partes, que foram espalhadas por todo o Egito. No entanto, determinada a oferecer um enterro digno para seu amado, Ísis com a ajuda de Neftes, mulher de Sete percorre por todo o Egito em busca dos 14 pedaços. Porém, ela encontra apenas 13 pedaços, não encontrando órgão genital, que foi substituído por um falo de ouro. Logo depois, Ísis constrói um santuário para colocar os restos mortais de Osíris. Em seguida, Anubis, filho bastado de Osíris com Neftes, usando magia reconstrói o corpo do pai, para que Ísis possa se relacionar com ele. Contudo, a falta do órgão impedia que Osíris voltasse ao mundo dos vivos, tornando-se senhor dos mortos. Curiosamente, o ritual funerário de Osíris ficou conhecido como a primeira mumificação. Dessa união, nasce Horus. Mas após toda essa confusão, Ísis teve que se esconder nos pântanos do Delta do Nilo, onde criou seu filho. Serque, uma deusa protetora, sempre a auxiliava. O símbolo de Serque é um escorpião. Dessa forma, os escorpiões dados por ela protegiam Ísis e Horus. Quando cresceu, Horus jurou vingar a morte de seu pai. Dessa forma, travou inúmeras batalhas com seu tio Sete, que acaba sendo destronado e morto pelo sobrinho. Por fim, Horus se torna o governante supremo do Egito, sendo o responsável pela união entre Baixo Egito e Alto Egito. Por ser o deus do sol, Horus lutava diariamente com o exército das trevas para garantir o nascimento de um novo dia. Em uma das batalhas, o deus Horus perde a visão do seu olho esquerdo, que foi substituído por um amuleto de serpente. Segundo a mitologia egípcia, depois desse episódio, os egípcios passaram a associar o olho ferido com as fases da lua. Em resumo, o deus Horus é o símbolo da luz, coragem e força. Além disso, é o intermediário entre os seres humanos e as forças divinas, mantendo o equilíbrio cósmico. E por ser filho de Osíris, também é o mediador entre o mundo dos vivos e dos mortos. Por fim, o deus Horus casou-se com a Thor, deusa das festas e guardiã das mulheres e protetoras dos amantes. Como mostramos no vídeo sobre deusas, a Thor é representada com a cabeça ou orelhas de uma vaca. O olho de Horus Também conhecido como Diá, o olho de Horus é um amuleto usado desde os tempos antigos. Dessa forma, para os egípcios, o olho do deus Horus era o espelho da alma. Portanto, quem carregasse o amuleto estaria livre do mal-olhado. Além disso, o olho perdido em batalha contra o deus Sete simboliza o bem vencendo o mal. Por isso, o amuleto também representa a luz, sorte, prosperidade, saúde e força. De acordo com a mitologia egípcia, o poder de Horus estava em seus olhos. Sendo que, o olho direito representava o sol, simbolizando o poder, o masculino e a integridade de física. Já o olho esquerdo representava a lua, simbolizando a cura, o feminino e a capacidade de controlar as energias espirituais. Da mesma forma, o olho de Horus era usado em rituais de passagem dos mortos. Onde era desenhado em diversos tamanhos. Além disso, tanto os faraós quanto os de classes mais pobres eram humificados ou enterrados com objetos cravados pelo símbolo. Atualmente, o olho de Horus é muito usado em tatuagens, pois simboliza proteção, além de representar força e coragem. Templo do Deus Horus O templo do Deus Horus está localizado na cidade de Etfu, ao sul do Egito, foi construído no ano 100 a.C. pela dinastia de Ptolomeu III e Ptolomeu IV. O santuário possui em suas paredes registros em alto relevo da batalha entre sete, na forma de um hipopótamo, e Horus, com uma lança nas mãos. Em suma, o local que é sagrado para os egípcios possui duas torres com mais de 30 metros de altura. Ambas repletas de desenhos e herógrifos do rei Ptolomeu III e seus momentos de conexão e oferenda aos deuses Osíris, Ísis e Horus. Enfim, apesar do templo de Etfu ser o maior, mais antigo e mais conhecido, existem outros templos de adoração ao Deus do Sol e dos Céus. Por exemplo, os das cidades de Bede, Hieracompolis e Bui. No entanto, em cada local o deus Horus era cultuado com um nome diferente. Tais como Arendotes que significa, Horus, o salvador do seu pai. Armachis que significa, Horus do horizonte. Aroeris que significa, Horus, filho de Ré. Arpócrates que significa, Horus menino. Arciese que significa, Horus, filho de Ísis. Arsontus que significa, Horus, o unificador. Oremataví que significa, Horus, unificador das duas terras. E por hoje é só. Se gostou do conteúdo não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade. Até a próxima!